Asta e me defendo de você, mas depois me entrego Faço dia e falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Tenho medo de pensar e de perder Oi pessoinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com você, você comigo Vou fazer aqui o vídeo que vocês já estão me cobrando muito em minhas redes sociais Eu tô vendo as mensagens de vocês, tá bom? O vídeo sobre a live dos amigos que aconteceu no dia de ontem No mesmo dia que também aconteceu a do João Bosco e Vinicius E eu acabei de gravar o vídeo de João Bosco e Vinicius Já já tá no ar, quer dizer, não sei nem qual que vai no ar pro ar primeiro Antes de mais nada, deixa um tô aqui do Du nos comentários A live dos amigos tão esperada, tão esperada e ao mesmo tempo cheio de dúvidas Muitas pessoas com aquela coisa, será que eles vão estar juntos? Será que vai ser ao vivo mesmo? Será que vai ser uma reprodução de um show? Será que eles vão pegar um show aí que já foi exibido e vão retransmitir? Ah, será que como é que vai ser? Será que cada um vai estar na sua casa? E vai fazer aquela coisa editada já Nossa, o pessoal tava com medo pra saber como seria essa live dos amigos Até porque eles deram todas as informações que precisavam, né? A data, o horário e tal Mas pouco foi se falado em relação às dúvidas das pessoas que elas estavam tendo com isso E eles deixaram pra falar isso muito mais pro final do dia da live mesmo E muita gente até chegar quase no dia tava acreditando que não ia ser ao vivo mesmo Mas foi ao vivo, eles estavam no mesmo local e fizeram a lição de casa deles com as restrições da OMS lá Então já são pessoas que alguns deles já estão no seu grupo de risco Então fizeram uma casinha pra cada um A estrutura da casinha foi muito bem pensada Apesar que muitas pessoas acharam Ai, ruim separar eles, não sei o que e tal Mas gente, vocês tem que entender que não é porque eles querem Não é porque os amigos querem É porque são ordens São pedidos que se não acontecer É aquele mimimi que você conhece Você acha que eles não queriam estar todo mundo ali junto ali Se abraçando e não sei o que? Então não é culpa deles Então eles estavam no mesmo local Aí vem aquela questão Dudu, foi ao vivo? Ou eles dublaram? Então, a gente vai falar disso aqui Mas pra gente falar sobre isso aqui Já adianto que é preciso duas coisas Discernimento do que convém ou que não convém Segundo, ter clareza sobre os fatos E não o que se acha, mas sobre os fatos Terceiro, uma mente aberta pra entender esse tipo de coisa Eu costumo dizer o seguinte Às vezes tem uma coisa que a pessoa acredita E essa coisa tá errada Mas é muito bom quando a pessoa pega e fala assim Eu acredito nisso Mas eu estou disposto a ouvir você pra ver que se muda minha cabeça A pessoa que tá disposta a aprender É muito bom de conversar A que não tá, infelizmente, pode fazer nada Primeiro eu quero começar com o seguinte Eu fiz o vídeo O que esperar da live do Amigos Então vamos falar sobre O que que eu acertei O que que eu esperava Eu acho mais fácil falar O que que eu não acertei Que foi uma coisa só Não tô me achando É porque eu fiquei até feliz Com a minha percepção Eu não acertei uma única coisa Que eu disse Podemos esperar o Zezé na sanfona Podemos esperar ele tocando sanfona A gente gosta de ver ele na sanfona Ele não tocou sanfona ontem Por incrível que pareça Fora uma das poucas vezes que o Zezé não tocou sanfona Quando tá junto com os amigos ali Uma coisa que eu acertei A duração da live Eu falei que a live tinha que ter no mínimo 3 horas Porque é a duração do show E o show parece muito com o desenvolvimento de uma live Eu disse que menos de 3 horas seria até decepcionante E a live teve 3 horas de duração Palmas, Dudu Lembrando que eu não tive nenhuma informação privilegiada, ok? Senão eu não tinha errado com o Zezé não entrar na sanfona Eu posso ter errado só pra fingir naturalidade Uma coisa que eu acertei também Essa eu achei foda Eu tô acertado Essa eu achei foda Eu fiz uma pergunta, né? Será que o Leonardo vai beber na live dos amigos? Ou ele vai segurar a onda pra soltar a franga no cabaré? Eu ainda falei o termo soltar a franga O Leonardo tava bebendo Ele tava com os três escondidos ali Nada mentira da cabeça que ele tava com os três escondidos ali Uma pinguinha ali e tal Só que pra manter as aparências Disfarçar as evidências O Leonardo, ele tava fingindo ali que não tava bebendo Mas ele tava Tenho certeza que tava Mas segurou a onda Segurou a onda De não ficar mostrando que tá bebendo De não mostrar um certo excesso E junto com isso que eu acertei também Foi porque eu falei que Era questão da enjoeira Do mimimi Que ele ia segurar a onda Mas também tinha o fator chororó Que é um cara muito certo Muito certinho com as coisas Gosta tudo do preto no branco E ele tem sérias restrições também Quanto a bagunça toda Eu falei exatamente isso E na live ficou comprovado Tem uma parte da live que o chororó vira e fala Não, ele não tá bebendo porque eu não deixei E isso não é brincadeira nem nada É verdade O chororó é assim Inclusive vi muitas mensagens do pessoal até Reclamando um pouco Tipo Ai o chororó é muito chato O chororó fica podando o pessoal O chororó não deixa o povo falar besteira Ai o chororó não sei o que Ai o chororó é muito quadrado Gente, tem que entender o seguinte Ele primeiro Ele é realmente um cara muito Muito perfeccionista Ele é um cara muito exigente Ele é um cara muito certo E ele já sabe dos problemas que estavam dando Algumas outras lives Certo E ele não quer nunca ter esse tipo de problema Por isso o enjoo dele Então tem explicação O chororó é um cara de outra geração Ele encara os problemas Encara as responsabilidades Com outra visão A geração de hoje é muito mais relaxada Com algumas coisas E o chororó é firme E outra coisa do chororó também Que eu acertei Mas esse talvez foi o mais fácil de ter acertado Que foi a questão dele estar impecável pra cantar A voz do chororó é muito sadia A voz dele é maravilhosa Principalmente quando a gente lembra Da idade que ele tem Não só a idade física Como a idade de carreira O tempo de carreira dele Cantando daquela forma No começo da live Tinha o pessoal falando Ah, eles estão dublando Chororó tá dublando Leonardo tá dublando O negócio é que as pessoas Elas não estão preparadas Para esses caras Que tem essas vozes de outro mundo Elas estão muito acostumadas Com o pessoal que é mais ou menos A coisa que é mais ou menos O mais ou menos tá bom Aí quando vê um trem Bão de verdade Acha que é dublagem Logo no início O chororó ele dá uma derrapada Na música Nascemos pra cantar O Leonardo Com acerta também Dificuldades Pra impostar a voz dele Bem no começo também Dava pra ver Como que fala Que aquilo é dublagem Eles estavam cantando mesmo E já já A gente fala do Zezé Números de acesso Eu não fiquei tão ligado com isso Olhei vez ou outra E eu tenho uma Uma recordação De que chegou ali A um milhão e oitocentos simultâneos Se eu tiver errado Por favor Me corrija nos comentários Eu lembro de ter visto Esse número Não sei se passou Não sei se chegou Aos dois milhões Eu lembro de ver Esse número Então pode me corrigir Nos comentários tranquilo Uma coisa a se notar também Até me lembraram isso Do Twitter Que eu fico muito no Twitter Durante as lives Me segue lá Dudu por cena Ressaltaram uma coisa Muito interessante Falou Dudu Você observou Que a live dos amigos É a que menos tem oscilação Nos números de acesso simultâneos Porque tem muitas lives Que tipo Ah dois milhões Aí de repente Um milhão e cem Aí um milhão e setecentos Novecentos mil Não sei o que Faz aquela oscilação grande Assim Aquela coisa E a do amigo Ficou muito ali Até eles começarem a fazer Os comerciais Ficou muito na casa Entre Eu lembro de ficar um tempão parado ali Em um milhão e quatrocentos mil E um milhão e seiscentos mil Ficava só ali assim Bem naquela Naquela casa Não caia muito disso Não subia muito Mas não caia muito Então manteve a galera Tinha um pessoal Fã mesmo Vendo a live Era um pessoal Que não tava ali Porque não tinha o que fazer Era um pessoal Que tava ali Porque queria estar Até porque Tava acontecendo a live Do João Bosco e Vinicius Que muita gente gosta também E muitos relatos De pessoal falando assim Eu queria estar assistindo O João Bosco e Vinicius Mas eu não consigo tirar Do Amigos Eu falei até isso também No vídeo do João Bosco e Vinicius Então é um público Muito cativo Que o Amigos tem Tá ali e fica ali Eu achei muito legal O ex-flário Do Hospital de Amor De Barretos Eu comentei sobre isso No vídeo da live Do Fernando Sorocaba Até falei que tinha que fazer Mais lives Falando do Hospital de Amor Se você não viu Falando sobre ele Acesse o vídeo Que eu fiz da live Do Fernando Sorocaba Achei muito legal Quando eles estavam falando Sobre as doações As arrecadações Também pro Hospital de Amor O Zezé Como ele é um cara Muito povão Assim Muito simples E direto Ele falou uma coisa Que com certeza É dúvida De muitas pessoas E a artista Não tem coragem De falar isso E o Zezé Ele fala isso Com uma tranquilidade Uma transparência Tremenda Ele virou e falou assim Talvez você fique em casa Pensando Ah Vocês pedem doação Pra nós Por que vocês Que são artistas Por que vocês Não tiram do bolso Não dou Né Aí eu pensei Hum rapaz O homem falou mesmo E o Zezé Falou aquilo que Eu já sabia E quem acompanha Mais de perto Sabe O que ele falou Mas com as minhas palavras Ele disse Nós ajudamos sim Só que muitas vezes Não vem A tona A divulgação Da doação A divulgação Da caridade Até porque muitos deles Não fazem questão Que isso seja divulgado Eles só querem ajudar Citou o Hospital de Amor Como vários artistas Que tem alas No Hospital de Amor Lá de Barretos Falou do Zezé Camargo Luciano Deles ali Dos amigos ali Da Xuxa Jogador de futebol Ele disse Nós ajudamos sim Ajudamos E ajudamos muito O negócio é o seguinte Se sai uma notícia Se ele vai lá no Instagram Se ele vai no Instagram E ele fala assim Oi gente Hoje doei 200 mil reais Para o Hospital do Câncer Aí as pessoas Ih, pra que falar? Ih, tá querendo mostrar? Não sei o que Isso aqui é mídia Quer aparecer Tá sem mídia Aí faz uma doação Não faz uma boa ação Para o pessoal O cara falando Ai como ele é foda Como ele é foda Aí ele nunca divulga caridade E o pessoal fala Aí esses artistas ricos Não fazem uma caridade E fica pedindo doação Para nós Nós que é pobre Então assim Hoje Tudo que você faz O povo reclama Eu que o digo Quem me acompanha No Instagram No Twitter Veio alguns desabaços Meu lá Cada coisa que eu passo De tudo que eu faço Se eu falo Isso aqui é bom Aí me critico Se eu falo Não, na verdade Isso aqui é ruim Aí me critico também Tudo o povo vai reclamar Então eu achei muito legal O Zezé tocar nesse ponto Do artista ajudar Do artista fazer caridade E nem sempre Fazer disso publicidade Teve muito bom humor Na live Teve muitos causos Durante as músicas Ele contando um caos De uma música Ah, o fulano queria O Zezé fala Eu queria gravar Aquela música do Leonardo Aí o Choró fala Ah, eu queria gravar Aquela música do Zezé Muito legal Porque a gente que é fã mesmo A gente quer saber Dessas curiosidades E eles agem Numa naturalidade com aquilo Que cativa A gente fica lá Que massa, velho Nossa, olha só Olha que show, velho Como é que ele falou Um trem desse Muito bem humorado Muitos causos Teve declaração de amor Do Zezé Pelo Luciano E vice-versa também Que é uma coisa Que eu achei muito legal De ter falado Porque vira e mexe Tem um portal de fofoca Vagabundo Falando que o Zezé Camargo e o Luciano Estão em pé de guerra Porque o Luciano Não vê o irmão A não sei quantos dias Eles esqueceram Que tem todo mundo De quarentena, né? Que o Zezé Fica muito aqui em Goiás Que o Luciano Fica, às vezes Fica muito nos Estados Unidos Fica muito em São Paulo E aí o pessoal fala Eles não estão se vendo Porque brigou A filha de não sei quem Brigou com não sei quem Agora eles não se falam E a dupla está por um fio E a dupla só não acabou Porque o pai deles Não quer que acaba Um absurdo, cara Um absurdo O que esses portais Vagabundos Ficam falando Pior de tudo É ter gente que acredita Mas o pior não é tanto O pessoal que acredita São os portais mesmo Que não tem o que fazer E fica dividindo Esse tipo de coisa Você acha que quem se odeia Que está em pé de guerra Vai pegar e falar Para 1 milhão e 800 mil pessoas Que estão assistindo Virar e falar assim Meu irmão Eu estava com saudade de você Estava com saudade de você 40 dias sem se ver Aqui por conta dessa quarentena Te amo e não sei mais das quantas Coisas que eu falei Que eu vi também Eu vi quando eu cantei Com o Zezé e o Luciano Lá na minha cidade No vídeo que está aqui no canal Eles atrás do palco Sem câmera e ninguém vendo Eles se abraçando O Luciano dando um beijo No rosto do Zezé E falou Te amo, meu irmão Bom show E o povo fala Que eles estão em pé de guerra Eu não dou conta De um trem desse E por isso eu achei muito bom Aquela declaração deles Vai ter gente que vai falar Que é porque a câmera estava ligada Ai, é porque você quer aparecer Porque aproveitar Aparências Vai ter Igual eu estou falando Sempre vai ter gente para reclamar Reclamar de tudo Mas eu sei o que eu estou falando Pronto, dei uma carteirada aqui Porque tem hora que caba os argumentos E você tem que falar assim Eu sei o que eu estou falando Mas vamos lá O ponto que interessa Que eu acho que é por isso Que você está aqui no final até agora O negócio de ser ao vivo O negócio de dublagem Gente, eu fiz um tweet Assim que começou a live Falando, gente, pega leve Na questão do Zezé principalmente Porque não estamos falando De um cara que não sabe cantar E é uma farsa E estamos falando de alguém Que sabe cantar E que às vezes não consegue mais Porque ele teve um problema Ele teve um problema A gente sabe tudo Que o Zezé já fez E o que ele já conseguiu fazer Às vezes a maldade das pessoas É tão grande Que machuca a gente Que não tem nada a ver Que nem é a pessoa Entendeu? Teve dublagem do Zezé? Teve, gente Teve Só que vamos lembrar Que ele estava dublando A voz dele Ele não estava dublando Não tinha outra pessoa Fazendo por ele Ele estava dublando A voz dele E às vezes eu acho até Que o problema maior Não é nem a questão Da voz atual De ser Ah, é a atualidade Ele não consegue mais Eu acho que chegou Num ponto até a questão Da segurança vocal dele Outras vezes que ele fez Uma capela ali Uma música ou outra Estava pra ver que a voz dele Não estava de todo ruim não Estava cantando de boa Só que aí O negócio é que Chega num ponto Que é a questão da segurança Que não sabe mais A hora que vai funcionar E a hora que não vai Entendeu? E aí Algumas músicas Teve música que cantou ali Normal mesmo Ao vivo Mas eu creio que a maioria Tinha sim As partes mais altas das músicas Uma dublagem Como por exemplo A Flores em Vida Se não me engano Antes do refrão Foi na voz mesmo Aí no refrão Tá dublado Ele dublando ele mesmo Um cara que trabalhou muito Pra chegar onde chegou Pra fazer o nome dele Como ele fez E hoje Ele poder Essa regalia De falar assim Cara Eu tenho um problema Mas deixa eu Deixa eu ainda viver da música Deixa eu ainda Ter o prazer De estar aqui Fazendo a alegria Das pessoas que gostam Do meu trabalho De alguma forma Não é uma pessoa Que não sabe cantar Uma pessoa que é uma farsa Uma pessoa que tem um problema Só que Eu não vou aqui ficar falando Das pessoas maldosas não Vou ficar falando aqui Das pessoas que são compreensíveis E são muitas Muitas mesmo Isso aqui não é passada de pano Isso aqui Compaixão Pelo problema de alguém Estamos falando de um problema De um problema que Ele não desejou ter Ninguém deseja ter um problema desse Então teve partes sim Dubladas E não foi na sacanagem Foi por uma questão Da vida Que infelizmente É assim Infelizmente isso aconteceu Um cara que não precisa De dinheiro mais De show Pra sobreviver Já tem a vida feita Mas ele faz aquilo ali Por amor Porque quem canta Canta por amor Essas foram As minhas impressões Da live dos amigos Deixa aqui nos comentários Deixa aqui a sua opinião O like no vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda E é isso aí Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo